Estamos falando diariamente aqui no canal sobre investimentos no mercado de skins de CS. Eu agora não tô comprando só skins raras, também tô comprando skins líquidas. Então se você quiser vender alguma faga pra mim, alguma skin do seu inventário que você precisa vender, pode me chamar lá na DM do Twitter. Mas hoje o vídeo é sobre um dos maiores inventários do mundo de CS. Um investidor que chegou há mais ou menos um mês e já colocou mais de 5 milhões de reais em skins. E o cara tá aqui, no top 5 mundial de inventários de CS2. Eu quero analisar no vídeo de hoje as skins que esse investidor, esse colecionador, comprou pro inventário dele pensando na valorização do CS2. E vão mostrar aí pra vocês tudo que ele tem, quanto que vale esse inventário aí. Que a extensão ali do site, a database do site, tá avaliando o inventário dele em 6 milhões de reais. Bastante grande investido em skins de CS. E bom, diferente dos outros colecionadores aqui desse top 5, tá? Que estão completamente focados em adesivos de 414, skins com adesivos. Esse colecionador tá completamente focado em skins de faca, skins de arma, skins líquidas, vamos dizer assim. E ele me chamou muita minha atenção porque, se a gente percebe aqui, cara, até o mês de setembro ele tinha um inventário que valia cerca de 1 milhão e 800 mil reais. Algo do tipo aí, 1 milhão e pouco. De setembro pra outubro, o inventário dele pulou pra 6 milhões de reais. Ou seja, dois motivos pra esse aumento aqui. O primeiro, ele fez um aporte muito grande, de pelo menos uns 3 milhões e meio, 4 milhões de reais em skins. O segundo motivo, nesse mês aqui ele experimentou uma valorização no inventário completo dele. E aproximando o gráfico aqui, pras duas últimas semanas, o inventário dele se manteve num valor bom, cara. Ele caiu ali do topo de 6 milhões e 240 mil reais pra, no momento, 6 milhões e 70 mil reais. Então, vamos entender tudo que esse investidor comprou, vamos entender por que que ele perdeu aí 150 mil reais nas últimas duas semanas. E vamos analisar o inventário dele na Steam, que eu tô muito curioso pra saber quem que é esse colecionador que acaba de entrar no top 5 da noite pro dia, mano. O nome dele é Sky, Sky Goal é o nome do perfil dele. E aqui a gente já vê logo uma coleção completa, né, mano. Ele tem as 3 Emeralds mais caras, as 3 Safiras mais caras e as Rubis também. Ele tem as Black Pearls todas. Mano, esse showcase dele aqui é o showcase milionário, velho. Você tá doido. E tem alguns stickers aqui embaixo, mas não são muito caros. Não são os holográficos mais caros de todos, mas ele não foca em adesivos. O perfil dele na Steam tá muito bonito. Ele parece ser um investidor e um colecionador que veio de fora, talvez, do mercado de criptomoedas pra ter feito um aporte tão grande assim de uma vez. E a gente tá completamente focado no canal e investimentos no mercado de skins. Então, nada melhor do que ver o que um grande investidor, um investidor baleia, fez durante o último mês aí. A primeira página dele, caraca, velho. São todas as facas Emeralds. Tá maluco, velho. Que que é isso, mano? Ó, já nessa primeira página, eu tô perplexo porque ele tem mais de uma Emerald pra cada faca. Tipo assim, ele tem três Butterfly Emeralds, quatro Karambit Emeralds. Dá pra ver que ele não está com medo desses itens caírem de preço. Talvez apareçam outras Emeralds aqui no inventário dele, mas não vamos ficar parado aqui. Vamos ver aqui a coleçãozinha de Safiras. Cara, o inventário dele tá organizado. Que coisa mais louca, velho. Que coisa mais louca, velho. Tem aqui duas Safiras também, então ele não tá preocupado com essas manchas Sian aqui na faca Safira. Talvez ele esteja apostando num fix desse bug aí por parte da Valve. Percebam que o que ele mais tem geralmente é Butterfly e Karambit. Então ele tá indo de acordo com os desejos das facas pelos colecionadores grandes da China, que geralmente consideram Karambit, M9, como as facas, tipo assim, quase perfeitas, né? As facas secundárias, digamos assim, dos investidores chineses. E a Butterfly como a faca perfeita, a faca top 1. E algo que eu queria apontar, que eu achei interessante, ele não compra facas com float 0.00. São floats factor new normal, no máximo 0.01, porque ele não dá overpay pelo float, ele vai atrás de skins líquidas. Se ele abrir a boca, ele vende essas facas aqui dele. E o mesmo valei pras Rubis. E dá pra ver que ele tá apostando um pouco mais em Butterfly, tá? Pelo menos das Doppler Gems, ele tá acreditando mais na Butterfly. Que é, galera, a faca queridinha do CSGO. CS2 agora, né? A Butterfly é a faca queridinha, principalmente dos chineses. E olha essa quantidade de Rubis aqui também. Me parece que ele saiu derrubando as prateleiras das lojas. E agora, chega numa coleçãozinha um pouco menor, mas muito legal. E aqui ele tá com lucro insano, cara, nas Black Pearls. Que elas estão mais lindas, mais roxas, mais claras no CS2. Combinando um pouco mais com luvas como a Pandora. E olha essa Butterfly aqui. Olha essa M9 aqui dele também. Nossa, M9 Black Pearl? Tá louco, eu quero ver a Karambit. Vamos ver Karambit Black Pearl? É, galera, dá pra ver que é um colecionador baleia. A minha aposta seria que ele tá saindo aí de criptomoedas e entrando pesado com um milhão de dólares em skins. Bom, continuando. Depois da gente ter visto aí uma coleção bizarra de Doppler Gems, Safira, Emerald Rubi e Black Pearl. Começa aqui os investimentos dele em skins líquidas de armas. Então ele tem várias Dragon Lores, tá? Mais várias mesmo. Tem aqui umas 8 Delores. Que é um item que é difícil você perder dinheiro com ele a longo prazo. E é a Alpe dos sonhos de todo mundo, né? Hoje em dia ou a Dragon Lory ou a Gangneer, que são as duas mais caras. E ele também tá investindo em Gangneer com uma quantidadezinha menor. Aqui pegou só 3. Mas essas são skins que você abre a boca, você consegue vender rapidamente. E se você segurar elas por um período aí de alta, né, das skins, você consegue ter uma lucratividade moderada. Inclusive, olha esse scope dessa Gangneer com o Cloud9. Que coisa mais linda. Eu vou ter que colar um no scope da minha, velho. Continuando. Ele tem aqui algumas Medusas. Aqui eu já não acho um investimento tão legal assim. Porque, não sei, a Medusa no CS2 não mudou nada. Ela é uma Alpe linda. Eu não vou mentir. Mas ele tá investindo em tudo, parece. Até porque ele pegou também algumas AWP Prince. E, cara, na minha opinião, hoje em dia a Prince é tipo assim, a Dragon Lory barata. É a mesma coisa da Medusa. É a Gangneer barata. E tem muito potencial pra valorizar a longo prazo essas skins de Alpe aqui também. Continuando o inventário dele. Nossa, velho. Uma quantidade enorme de Prince. Tem aqui algumas outras AWPs. Feige, mano. Ó, um investimento muito bom pra se fazer no CS2. Porque ficou muito bonita essa AWP aqui, cara. Tá sensacional. Esse inventário vai valorizar muito. Se a gente for olhar ele no final do ano e tiver com as mesmas skins, vai tá valendo uns 10 milhões de reais. E aí os investimentos dele continuam aqui, galera. Ele tem a AWP Lightning Strike. Não acho uma Alpe tão massa assim. Não sei. Ele pegou a K, a de Luts. Que essa daqui, eu acho que é o mesmo pensamento da Dragon Lory. É uma skin que é difícil de perder dinheiro. Ela tá bem cara e valoriza moderadamente. A K Gold Arabes, que ele botou no inventário dele também aqui algumas. Que é uma skin que, pô, muito massa o dourado dela. Mas ela hypou muito antes do CS2 lançar. Agora eu acho que ela vai valorizar aos poucos. Continuando. Eu tô interessado no que mais que esse cara tem, mano. Ele não fez nenhuma página de RAW aqui, que eu acho que poderia ter feito. Mas fazer uma página de RAW talvez não é a escolha mais inteligente. Ele diversificou muito o inventário dele. Porque você pensa. Ele tem 25 RAWs pra você vender da noite pro dia. Como que você acha 25 caras? Agora você diversifica bem. Coloca em vários itens diferentes. Quando ele abrir a boca pra vender esse inventário, ele vai vender rápido. E esse tá sendo o meu foco pra fazer esses vídeos aí pra vocês, galera. Mostrar os investimentos possíveis que podem ser feitos no CS. Porque você pega até aqui, mano. É só quem tem muita grana que compra esse tipo de item. A partir daqui, que vão ser os itens abaixo de 20 mil reais. Qualquer pessoa que guardar o dinheiro pra poder investir nessas skins vai poder investir. Então é aqui que eu acho que a gente tem que começar a prestar um pouquinho de atenção, ó. Ele pegou o Blue Phosphor, que é uma arma. Que ela tá sensacional no CS2. E ela pode alcançar novos topos. Ele investiu aqui também em facas mais baratas. Facas que eu acho que são muito boas pra se investir. Como as lendárias Karambit Fades. Tão sensacionais essas facas no CS2, cara. A gente provavelmente vai ver mais facas Doppler sem ser Doppler Jam nesse inventário. Já, já, eu acho. Olha, cara, se eu fosse investir em facas, eu não me assinar as Dopplers. Eu também pegaria Karambit, Skeleton, Nômade Fade. Não precisa nem ser 100% Fade, tá? Qualquer porcentagem da Fade no CS2 tá bonita. Impressionante, mano. E aí, continuando, o inventário dele tá muito diversificado. Parece que ele saiu passando o rodo nas skins que são bem líquidas e bem desejadas. Outra faca que eu acho que não tem como errar é a Doppler Phase 2. A Pink Galaxy. E agora estão chamando ela de Pink Diamond. Como se fosse uma Pink Jam na gringa. Eles estão falando assim esse termo. Pô, é uma faca que tá sensacional, velho. Tá linda demais, mano. E ele deu uma investida aqui também em luvas, tá? Tem uma página de luvas aqui. Então, ó, ele pegou Pandora. Pegou luva Vice, Super Conductor. Pra mim, as Sport Gloves são as luvas mais desejadas e mais lucrativas do CS. Continuando aqui, aparentemente ele pegou todos os pins genuínos. Mano, esse colecionador, ele é maluco. Isso daqui vale uma nota. Isso daqui vale muita grana, os pins genuínos. Ele parece que ele conseguiu comprar todos. E ele tem adesivos também, cara. Então, ó, tá investindo nos Kato 15. Que um dia os Kato 14 vão acabar, tá ligado? A galera tá aplicando lá na China como se fosse barato. Então, o Kato 15 é basicamente o sucessor do Kato 14. Esses adesivos aqui têm um potencial de valorização muito grande no futuro. Além disso, vamos ver o que mais que ele tem aqui, mano. O Kato 15, ele pegou bastante, velho. Pegou um monte mesmo. Pegou também umas cápsulas de Colônia 2014. Uns adesivos de Colônia 2014. Que também são interessantes. E ele tem também uns Kato 14 Paper aqui, né? Ele não tem Kato 14 holografo. Mas também não é uma má ideia segurar isso aqui por um longo prazo. Pode dar uma valorizada insana da noite pro dia. Quando os colecionadores quiserem manipular esses stickers. Cara, eu tô de cara. Ele chegou a investir também nos Dream Hacks. A gente fez um vídeo aqui no canal falando desses stickers. Que foi basicamente uma manipulação ali. Um controle dos preços por parte dos colecionadores chineses. Fizeram subir bastante. Depois eles deram um dump nesses stickers e acabaram com o mercado. E ele tem, fácil aqui, mais de 6 milhões de reais em skins sim, galera. Ó o que que é isso aqui. Uma K Gold Jam com 4 navi holográficos. Acho que é uma skin que ele pegou mais ali pra ter algo diferente na coleção dele. Algo raro. Aqui ele tem algumas skins souvenir. Que eu acredito que pro futuro vão ser sim bons investimentos. Principalmente as skins que os adesivos dourados combinam. E elas são mais raras. Foram geradas em quantidade baixa. E as duas últimas páginas do inventário dele. Tem aqui um segredinho, mano. Foi onde ele começou a colocar grana no CS. Facas fade 100% fade. Ele tem uma coleção aparentemente completa de facas 100% fade. E aqui eu acho que tá também um diamante escondido do inventário dele. Que essas facas 100% fade. No CS2, isso daqui tem uma chance de valorizar muito. Porque são itens de colecionador, itens raros. E quando alguém vai comprar uma dessas, a pessoa tem grana pra investir, mano. Porque realmente é um mercado bem nichado. É tipo um mercado das blue jams, né? Se você quer uma blue jams 100%, você tem que pagar a cara, mano. Tem que pagar o valor que é o negócio, tá ligado? E eu tenho certeza que esse mercado de facas fade 100% fade. Ou 99% fade também. Já tá um overpay lá no céu. Galera, esse foi mais um vídeo aqui dessa nossa série infinita no canal. Sobre investimentos no mercado de skins de CS. Eu particularmente tô chocado com o veitado desse cara. Tanto de Rubi, Safira, Emerald, Black Pearl e Fade que ele tem. Mano, dá pra comprar umas três Ferraris esse inventário, velho. Tá doido, mano. O que você achou desses investimentos que esse colecionador e investidor de skins fez? Deixa aí nos comentários que eu tô curioso pra saber. A gente se vê na próxima. Um abraço. Falou, galera.